Auto Shopping Pontal, o gigante aqui da Zona Leste, presta atenção, mês de maio no Auto Shopping Pontal é sensacional, porque aqui você vai encontrar mais de 3 mil ofertas para aproveitar e o melhor de tudo isso, apoio de safra financeira, está aqui, olha que condição maravilhosa que safra financeira oferece para você, você vai escolher o seu carro e vai escolher o que você prefere, a primeira parcela em até 90 dias ou as 3 primeiras parcelas custando só 100 reais, é isso mesmo, prestou atenção? Você vai decidir, a primeira para 90 dias ou as 3 primeiras custando só 100 reais, parcela pequenininha, agora vamos falar de oferta, porque aqui tem de montão, dá para todo mundo escolher para todos os bolsos, olha, na Império Automóveis, por exemplo, você vai encontrar este carro que é um Jetta, uma variante, 2.5, o carro é completo, com teto panorâmico 2009, custando só 35,990, é muito barato, agora anda, como eu falei no começo, mais de 3 mil ofertas aqui para você escolher, bem, do lado de cá tem mais, porque agora eu vou falar da Ponto Norte, está aí, te chamando, é um Toyota Etios, esse é 1.5X, ele é completo, 2.015, custando só 37,900, quer mais? É isso aí, já tem gente de olho, viu? Então eu quero que você venha agora para cá, porque é na hora que a gente faz bom negócio, é na hora que a gente aproveita, já tem cliente de olho, não bobeia não, tem que ser já, tem que ser hoje, Então está aqui, vou falar de mais uma oferta para você, Anis Veículos, trazendo, por exemplo, um Fiat Punto, esse é 2013, é 1.6 Essence Flex completo, custando só 30,900, está barato, não está? E não esquece daquela condição incrível, mas vem agora, vem agora, está todo mundo aqui querendo fazer um super bom negócio para você, e você traz o seu carro para ser muito bem avaliado, vamos falar porque tem a mão dupla aqui também, Bom, tem uma oferta menor que a outra, hein gente? Na mão dupla você vai encontrar um Ford Ka, esse é 1.5 SE 2015, o carro é completo, custando apenas 35,900, não perca essa oportunidade de comprar o seu carro novo, você pode acessar o site também, opa! Autoshopping Pontal.com.br, mas eles estão te esperando aqui, tem que ser agora, mês de maio no Autoshopping Pontal, é sensacional, é isso mesmo, aqui na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhanha Mello, número 4001, você pode acessar autoshopping.com.br e claro, tudo isso com o apoio de Safra Financeira, não perca essa oportunidade, eu te mostrei um pouquinho, você não tem ideia, são mais de 3 mil veículos esperando, e vou falar de novo, você escolhe a primeira para 90 dias, ou as 3 primeiras, custando só 100 reais, daqui a pouco eu volto com mais.